Fala aí amantes da Lona Arte, tudo beleza? Galera, como o título aqui do vídeo já tá dizendo, a gente vai bater um papo sobre uma espécie de guia de leitura do Hellboy. Eu vou tentar dar um norte mais direto e objetivo pra vocês que, assim como eu, no passado tentou acompanhar a história do Vermelhão, só que por conta de problemas cronológicos da história do personagem, você ficou meio perdido em saber por onde começar e também a quantidade de histórias que tem sobre esse personagem. Então eu vou tentar ser o mais direto e objetivo possível nesse vídeo. Os vídeos que eu acompanhei aqui no YouTube, que eu pesquisei, fóruns também, eles ajudam sim, de fato eles ajudam. Só que chega um momento que você pesquisa tanto que você volta a estaca zero. Você volta a ficar confuso, você esquece do primeiro, do segundo, depois da saga principal, que é que vem depois, né? Então você fica, de fato, confuso. Então eu vou tentar ser bem direto e objetivo pra você que só quer pegar o maldito do encadernado e ler. Beleza? Então vamos lá. Bom, então galera, como já tá aqui no vídeo, essa é a edição histórica do Hellboy. Capa dura, lindona, né? Sementes da Destruição, volume 1. Se você quer começar a ler Hellboy, você vai começar por aqui, certo? A Mythos já anunciou que vai lançar o volume 11, certo? Então já tem 10 encadernados aí rodando os estados aqui no Brasil. Então você só correr atrás aí. Em alguns estados, acredito que é bem mais fácil você encontrar a edição histórica e ler, beleza? Então você vai começar, vai entrar no mundo de Hellboy através deste, por meio deste encadernado, certo? Então você vai ler do volume 1 até o volume 10, obviamente, quando lançar o volume 11, você vai ler também, fechado? Então com isso vocês vão ter uma bagagem mais concreta, mais ampla do personagem e você já vai estar bem mais familiarizado com as histórias do Hellboy. Belezinha? Você terminou de ler a edição histórica? Qual é o próximo passo? Então deixa eu dar um pouco de spoilers aqui pra vocês, tá? A história do Hellboy na edição histórica, né? Ela vai chegar num ponto em que o Hellboy vai ter que escolher entre ser o precursor da destruição da humanidade ou o salvador da mesma, né? Ou o salvador dela. E é aí que você vai diretamente comprar o encadernado A Morte de Hellboy. Eu vou tentar colocar a foto aqui da capa do encadernado pra você salvar aí na mente e pesquisar nos sites ou em lojas físicas, certo? Então, terminou de ler a edição histórica, tu vai comprar A Morte de Hellboy. Obviamente, a história do Hellboy não acaba aí, certo? O Hellboy morreu, pra onde é que ele vai agora? Ele vai pro inferno, né? Hellboy, inferno, né? E tal. Então, vai comprar agora, depois da morte de Hellboy, você vai ter que comprar o encadernado Hellboy no inferno. São dois encadernados, tá? Então, em suma, galera, pra você que quer ler Hellboy, você vai começar por aqui. Hellboy, edição histórica do 1 ao 11. Terminou essa história principal, tu vai comprar A Morte de Hellboy, um calhamaço grossão. Mais de 300 páginas, se eu não me engano. Terminou a Morte de Hellboy, tu vai comprar Hellboy no inferno. Dois encadernados. Então, com essa listinha aí, né? Você já vai ter uma bagagem absurda sobre o personagem. Vai ficar bacaninha pra você. Vocês podem ver aqui como eu falei, não sei se eu falei no início do vídeo. Essa minha edição histórica está lacrada. Porque, assim como muitos aqui da minha região, eu sou da Bahia, né? E até mesmo na Amazon, né? Que eu tento comprar pela Amazon, também tentei comprar a edição histórica e não encontrei. Está esgotada. Você encontra a edição, a oitava edição, a sétima, a sexta, mas você não encontra a carreirinha perfeita pra você acompanhar. E eu tive que abandonar a Hellboy. Mas, felizmente, a Mythos jogou com a cabeça e lançou essa edição aqui. Hellboy Omnibus. Sabe aquelas edições que eu falei? Da edição histórica da 1, da edição 1 até a edição 11, né? A gente vai encontrar todas essas edições aqui nos Omnibus, né? Vou logo adiantando pra vocês que a Mythos vai lançar 4 Omnibus. Então, se você não tem edição histórica como eu, você vai acompanhar toda a saga do Hellboy através desses 4 Omnibus. Certo? Porque, praticamente, um Omnibus desse aqui equivale a 3 desses aqui, tá? Então, é isso. Vamos partir agora pra o Omnibus. Atualmente, a gente sabe que a Mythos já lançou esse daqui, Sementes da Destruição, e Paragens Exóticas. E os outros dois serão A Caçada Selvagem e Hellboy no Inferno. Hellboy no Inferno também é outro encadernado que está fora de circulação. Então, assim como eu, se for o seu caso também, você vai comprar o quarto encadernado do Hellboy no Inferno. Belezinha, galera? Eu espero que vocês tenham curtido essa espécie de guia de leitura de Bussolana pra você que quer ler Hellboy. E, antes que eu me esqueça, antes que eu encerre o vídeo, vale lembrar que a história de Hellboy, né, que o mundo de Hellboy não se limita apenas a um Omnibus ou a edição histórica, tá? Vocês devem ver aí, devem ter visto, na verdade, vários spin-offs do Hellboy, né, várias short stories do Hellboy. E eu também vi, né, e tem uma outra saga, tem uma outra linha de histórias do Hellboy, que é o Hellboy e o BPDP. E é este encadernado aqui, tá? Então, o que eu aconselho é vocês começarem na ordem, obviamente, edição histórica, a morte de Hellboy, Hellboy no Inferno. E, após isso, né, vocês podem brincar aí, se divertir um pouco mais no mundo de Hellboy, lendo as short stories Hellboy e o BPDP, que aqui é quando o Hellboy, ele ainda tá, né, se formando um agente, ele ainda não tá maduro, né, como pessoa, personalidade, né, tá sendo formada ainda. Então, o Hellboy aqui é bastante impulsivo, né, ele não pensa muito, ele se mete em bastante enrascadas. E é muito bacana, porque são três encadernados do BPDP, e são histórias muito interessantes, elas realmente te prendem. E a arte é incrível, são vários artistas convidados e você fica impressionado que é uma arte melhor que a outra. Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha sanado um pouco da dúvida de vocês aí por onde começar a ler Hellboy. Beleza? Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.